Boa noite! Um abraço, minha gente! Começa agora pela Rede Minas de Televisão, mais uma edição do programa Meio de Campo. Hoje, com tudo sobre a vitória do Cruzeiro contra o Santos da Vila Belmiro, que aliás, pra mim, não foi só uma vitória, foi uma boleada. Porque o 1x0 lá, do jeito que as coisas andam, tá de bom tamanho, né? No programa você vai ver também o empate do Atlético mais cedo contra a Ponte Preta na Independência. Um empate que preocupa, sim, porque já são três jogos sem vitória. Uma defesa que precisa se explicar. E o técnico também precisa se explicar. Porque muita gente, porque ganhou o Campeonato Mineiro, achou que o técnico já era o melhor do mundo, né? Precisa saber, dar uma resposta, por que o time não tá legal, Os gols lá na frente estão demorando a sair, etc. A defesa lá atrás falhando. Preciso consertar isso aí. E ainda, a primeira vitória do América na Série B. Você sabe que a sua participação é essencial, é muito importante pra nós. Mande sua mensagem ou seu vídeo para o WhatsApp do futebol. Anote aí, por favor. Salve na sua agenda, pra ficar mais fácil. São 99343-7448-031-99343-7448. Já temos muitas participações, mas eu vou pedir a você que faça com o telefone deitado, debaixo de uma luz legal, né? Vestido, que depois aparecemos aqui, o cara tá de short e tal. Não dá, né? Vamos respeitar. Nós temos aqui, por exemplo, Mulher Brasileira em primeiro lugar. Deixa eu dar o meu boa noite pra Edmar Oliveira, mais uma vez conosco. Para alegria, todos nós. Que bom você tá aqui. Eu é que adoro, tá? Que eu sou sempre tão bem recebida. Acho que a gente tem que estar onde a gente gosta, né? Eu acho que essas são as opções que a gente faz na vida. Eu gosto demais de estar aqui. Muito bom ainda ao lado de gente, tão bacana. E falando de uma rodada que, olha, cheia de coisinhas pros mineiros. Cheia de coisinhas. Gostei das coisinhas, viu, Edmar? Pois é, hoje a gente tá recebendo com alegria, né? Um decano aqui do futebol, mineiro, etc. Já foi campeão mineiro como treinador. Foi campeão mineiro como preparador físico. É o maior treinador, mais vezes, do Vila Nova. E venceu como comentarista esportivo. Porque resolveu passar uma série lá num lugarzinho aí fora de Minas Gerais. E estourou lá. E agora é o cara mais comentado. Aliás, ele era muito polêmico aqui. Não sei lá como é que tá. Rui Guimarães. Boa noite, Ruizinho. Boa noite, querido. Um abraço pra você, Orlando. Pra todos. Um abraço pro Paulo. Vinícius, pra Dimara. Grande Dimara. A minha honra tá aqui, né, Orlando? Porque eu... Eu venho aqui, o quê? Quinze, vinte dias por ano. Né? E aí, pra atender todo mundo é difícil. Porque é primo, é tio, é... É filho que tá aqui. É não sei mais quem e tal, tal. Então, mas eu não poderia nunca faltar esse convite, porque realmente o seu programa é muito bom, tem conteúdo maravilhoso. E além da nossa amizade, que é mais de 40 anos. A gente vai lá fora abaixo, cara. É, ué. Paula Zeredo. E aí, Paulinho? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Satisfeito com os resultados? Uai, Orlando. O Cruzeiro começou bem, largou bem, né? Já o Atlético no Brasileiro não vem tão bem assim, né? Começou mal. Mas o campeonato tá começando e dá tempo de recuperar ainda. Não os pontos perdidos. Porque tem muita gente que fala, não, os pontos que perdemos vão recuperar fora. Não, esse aí já perdeu. Esse aí você vai ter que buscar pontos que você talvez não esperaria ganhá-los fora. Aí tudo bem. Pois é. O Vinícius Dias, nosso querido companheiro também, jornalista, do blog Toque de Letra, ele hoje vai trazer uma novidadezinha com relação à política no Cruzeiro, né? Lá no Conselho Deliberativo, etc e tal. Tem algumas coisas novas aparecendo. Eu acho de bom tamanho, salutar mesmo, porque é preciso fazer uma mudança. Mas depois você vai falar, né? Mas dá um toquezinho aí, Vinícius. Boa noite, Orlando. Boa noite para os amigos convidados, para os telespectadores. A gente vem, como os amigos aqui falaram, de uma rodada interessante, pelo menos do ponto de vista do Cruzeiro, tem os números que eu estava buscando hoje. O Santos, no último campeonato brasileiro, teve duas derrotas em casa. Em 2015 teve apenas uma. Então o Cruzeiro já começa fazendo coisas que nos últimos dois anos poucos clubes conseguiram. Essa vitória, mesmo sem um grande desempenho, em termos de resultado, ela foi muito boa, né? Muito bem. Agora, você está lendo o que está escrito ali? Lê para mim lá. Pode? Está vendo, não? Então tá. Eu vou ler para você. Vamos de primeira com os gols do empate do Atlético contra Ponte Preto. Diretor, você está me ouvindo aí, diretor? Luciano Correio, está me ouvindo aí? Você tem alguma coisa contra a América, Luciano? Não tem, não? É bom, a América faz três a um, de virada você chama o Atlético primeiro, Luciano. Que falta de respeito é essa com a América? Ah, ah, ah. Está certo, viu? Ele falou que o critério, é porque o jogo até foi às 11 horas. Ah, eu fui o primeiro. O Dom América não foi sexta? É, e o Cruzeiro foi um jogo. O que você acha daí? Está certo ou está errado, Marcos? Eu acho que essa cronologia está errada. O Dom América foi sexta, então ele foi ao caso, ele foi o primeiro, não foi? O Dom América fez três a um, nós estamos todos felizes. Porque o Dom América é o time de todos nós. Mas vamos assim, vamos com os gols do Atlético, depois tem os melhores momentos. Vamos ver também os gols do Cruzeiro, os gols do América. É uma brincadeira que eu fiz com o meu querido Luciano Correia, que é o nosso diretor aí. Mas de manhã, 11 da manhã, a bola rolou no Independência, para quase 20 mil torcedores. Já estamos vendo aí os gols. Demorou, né? Demorou, saiu o primeiro gol do Atlético. Eu estava vendo o jogo hoje, eu até ia no Independência, porque eu sou muito amigo do Gilson Cleio, para dar um abraço nele, mas aí eu falei, ah, depois sai lá, sai para jantar, para almoçar. Aqui eu estou evitando às vezes essas coisas. Tá vendo, aí o negócio, como é que fala, posse de bola, 80%, 20% é o Bonte Preto. Isso não é garantia de vitória, gente. Ah, mas o Barcelona fica com 80% de posse de bola, mas tem Messi, Soares e Neymar. Consegue incomodar, né? Então entra o individualismo. Não adianta você estar, toca, retoca, toca, retoca, toca, retoca, toca, retoca e não ganha. Tanto que o principal lance do Atlético foi no contra-ataque, justamente quando ele não tinha bola. É que as equipes, ou Rui, não sei se você, esse início do campeonato, mostra bem isso, né? O aproveitamento tem sido nos contra-ataques, quase de todos. O que mostra que o setor defensivo é o que eles procuram funcionar mais. E no caso do Atlético, essa recomposição defensiva dele está assustadora, né? Os espaços que o Atlético tem deixado, é óbvio que você tem uma força ofensiva muito grande no Atlético. Hoje até o Roger falou no Vecher que vai empilhar volantes, né? Se eles continuarem desse jeito. Por quê? Porque o maior questionamento é o uso do volante. O problema não é o uso do volante, o problema é a função que o cara faz. O próprio Elias é um cara que se lança muito ao ataque. O Atlético se lança ao ataque, só que você tem que ter lá atrás essa recomposição que não acontece. Você tem que ir e voltar, o Atlético não volta. Mas acontece o seguinte, todo time que tem a característica ofensiva, ele tem a exposição defensiva. Mas você tem que segurar os homens. Aí vem o tal da palavra, que elas têm uns clichês maravilhosos agora. O tal da palavra do equilíbrio. Qualquer treinador, equilíbrio. Na minha época eu não usava essa palavra, equilíbrio. Equilíbrio pra mim, olha no trapezista lá. Equilíbrio, 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 equilíbrio. Eu sei, mas é o problema nessa exposição ofensiva ou essa, vamos dizer assim, a característica ofensiva. Mas tem que ter, aí vão oito. Aí não dá, meu filho. Olha esse gol aí da Ponte Preta. Esse passe de letra. São três jogadores da Ponte Preta contra seis do Atlético no leste. Vamos gol por um lido, mas independentemente disso. Eu tô falando, é como é que o Atlético aceita a defesa do Atlético. É engraçado. Mas é essa passagem do meio, né, Paulinho? Porque a história no Zagueto não tá assim, ah, o Gabriel. Gente, o Gabriel é um dos principais nomes hoje em termos defensivos do Brasil. Esse menino é uma revelação. Só que tá estourando nele porque você não tá vendo o meio campo combater. O Rogério, ele, acho que, ele leu bem o jogo no final, né? Sim. No final. Acho que ele fez uma crítica a si próprio. Ele sabe aquilo que ele precisa melhorar. O Atlético nos últimos três jogos, porque contra o Flamengo não foi assim ainda. Não, foi bem. Nos últimos três jogos, o Atlético, ele criou bastante. Eu não tenho a comparação. Mas eu tô assim, no sentido de que não acho que é o caso do Atlético. Porque o Atlético, ele cria. O Atlético, ele tem a aposta de bola, mas o Atlético cria. Quanto o Paraná Clube, gente, 5x2 seria tranquilo. Assim, seria um placar... Tranquilo. Se eu vi o jogo que ele tava aqui. Tranquilo que eu falo assim, não seria nem um absurdo se fosse 5x2 o jogo. Contra o Fluminense e a Ponte, pra mim, foram dois jogos parecidos. O do Fluminense um pouquinho diferente, porque o Atlético, ainda assim, no segundo tempo, criou mais. Contra a Ponte, o Atlético... Nada. No segundo tempo, se perdeu. Achou esse gol aí, ó. O Atlético achou esse gol. A verdade é essa. O Atlético achou o gol. Agora, contra o Fluminense, o Atlético ainda criou. Agora, a questão da exposição defensiva, e aí a crítica vai para o time. O Roger falou isso hoje. É o sistema defensivo, ele começa no atacante. Claro que é, ué. É a marca, ele cobrou isso. Se você deixar pra estourar lá atrás, pode botar 15 a Dilson ali, que não vai aguentar. Por que o Vitor tá falhando? Por que o Gabriel tá falhando? Gente, mas estoura tudo, eles são os últimos, como faz? Eu joguei algumas vezes, algumas vezes mesmo, umas 10 vezes, que o Orlando acompanhava, contra o Tele. Eu num time, o Tele no outro. O Tele era danado, ele mandava matar a jogada lá na frente, mandava parar a jogada, mandava fazer contra. Eu falava assim, eles falam que você é o cara, que não sei o que, que é isso, que é aquilo e tal. Mas eu não tinha amizade com ele. É, é o clássico, é o futebol, só dá porrada. Você manda os caras dar porrada. Então, tem que matar lá. Infelizmente, é isso o futebol hoje, pelo dinamismo, pela condição física. Não é pela preparação, pela condição física. A preparação é toda igual, desde a minha época. Só que a condição física hoje, ela é excepcional, porque o atleta hoje ganha milhões, então ele tem que ter uma vida compatível com o atleta. Agora, uma pergunta pra vocês três aqui. O Orlando também tá incluído, porque eu tô fora. E eu sou obrigado a acompanhar a Bahia e Figueirense. A Bahia e Figueirense é meu produto. Então, não adianta eu ficar deixando que... E, concomitantemente, existem jogos do Atlético e do Cruzeiro, os mundos ficam de lá. Eu tô sempre na jornada, né? Não sei por que, Cris Miscola, toda jornada tem que estar e não afoga. Então, é o seguinte. Não há um excesso de preciosidade aí entre Robinho, Otero, Cazares? Eles são jogadores muito técnicos, né? Isso a gente não pode falar. A qualidade técnica, o diferencial é o próprio Cazares, né? Hoje mesmo, mesmo com o time todo tendo problemas, você vê o diferencial técnico deles é muito grande. Então, quando você tem jogadores dessa forma, se é treinador, você sabe perfeitamente disso, você tem que aproveitar o que eles têm de melhor. Então, você tem que... Tem que dar liberdade pra eles, né? Sim, mas você tem que ter os jogadores que matem a jogada pra eles. Se não é a condição deles, você tem que ter o cara que faça isso. É isso que eu acho que tá faltando pro Atlético, é essa compensação, né? Aquele negócio, senhor, de que... Isso talvez tenha sido um motivo da Copa de Mundo de 82, que você não era nascido, nem o Vinícius. Tava nascendo, né? Essa aqui tava nascendo, essa aqui era a menininha. E, todo mundo jogava? Todo mundo jogava. Cerezo, Zico, qual o outro lá, o meio lá? Palcão e Socrates. Quem é que marca, pô? Não, mas aí, no caso, era só... É, mas aí é só... Aí é difícil. Mas se eu for te contar, Paulo, que você não é nascido mesmo, e porque eu trabalhei com muitos jogadores que tiveram ali. Então, tem outras coisas que tem que contar fora do ar. Então, não adianta. Mas é o seguinte, no caso... É no caso que você perguntou, do excesso preciosíssimo e tal, é aquela coisa que você já sabe, assim, nove carregam um, né? Sim. Talvez até oito carregam dois. Mas agora, sete pra carregar, três já não dá. No caso do Atlético, eu vejo hoje o um que é carregado, talvez poderia ser dois. Mas não tô falando aqui, gente, que ele não tá fazendo nada. É pelo estilo de jogo. O que é carregado é o Fred. Apesar de que nos jogos anteriores, o Fred também participou muito, né? Muito voluntarios. Assim, ajudando, voltando, marcando. O Fred é até diferente do Fluminense, pode colocar assim. Mas o time do Atlético, nos últimos jogos, fragilizou o sistema. E é isso que tem que ser compreendido. É o conjunto. É compreendido. Então, assim, basta acertar, sentar, conversar, porque tem pra trabalhar também, ele não vai ter, né? O jogo já é quarta de novo, né? Então, assim, sentar, tentar ver vídeo, né? Ver onde pode ser acertado. Porque, assim, o time do Atlético contra o Flamengo, a minha opinião, teve momentos que ele poderia ter perdido o jogo, mas fez um ótimo. Um ótimo jogo. A estreia. Foi um a um. Flamengo lá, eu tava trabalhando. É, foi um a um no Maracanã. Ele foi quase perfeito. Quase perfeito. Quase perfeito. O Atlético talvez não ganhou, porque teve aquela lesão do Carlos César. Porque naquele momento do jogo ali, o Atlético era muito melhor do que o Flamengo. Foi muito melhor. Muito bem. Deixa eu rapidamente dar quem mais vem pra mim aqui. Atender os nossos telespectadores. Jaime do Carmo pergunta. Então, o Atlético tem time e não tem elenco, ou vice-versa? Daqui a pouquinho nós vamos abordar esse assunto, viu, Jaime? Obrigado. O Luiz Henrique Avelar. Será que o Roger consegue permanecer como técnico se houver mais uma derrota? Eu acho que sim. Isso não é momento de ficar atirando técnico. Lembrando que o Atlético, antes do Campeonato Brasileiro, joga na quarta-feira. Copa do Brasil. Copa do Brasil contra o Paraná. Tem a classificação, né? Vai ganhar. No futebol tudo pode acontecer. Tem que fazer um jogo, pegar uma zero. Mas eu preciso ir pro Cruzeiro agora, hein? Orlando, o futebol tem ironias inexplicáveis. Tudo bem. Agora, eu vi o jogo Paraná e Atlético. Eu tava aqui, eu tava na casa da minha irmã, passando férias. E como meu cunhado, o Fernando, é um doente pelo Atlético, então eu fui obrigado a ver o jogo ali. Eu tava meio querendo tirar fora, mas eu vi o jogo. E o Atlético tá doido. Ele merecia, não merecia perder aquele jogo. De jeito nenhum. Aquele cara fez um gol lá, o Biteco lá. É. Mas futebol, é o que a gente diz aqui, né? É bola na casinha. Pra falar alguma coisa de criança, né? Bola na casinha. É a bola na casinha, acabou. Bom, vamos agora ver o gol do Thiago Neves, que garantiu a vitória do Cruzeiro em cima do Santos, lá na Vila Belmiro. Foi um a zero, que como eu disse na abertura, né? Minha opinião. É que vai dar uma goleada, porque ganhar do Santos lá não é brincadeira. Isso, muito difícil. E a própria composição do Santos, hoje o que ele faz dentro de casa. Tanto que o jogo foi um bom jogo. Primeiro tempo foi um primeiro tempo extremamente técnico, né? Agora, o grande problema de Mara e meus amigos, pra vocês também falarem sobre isso, é a cobrança que cai em cima do Mano de não deixar o Abla como titular. Mas você sabe que hoje, até, ele explicando sobre isso, né? Eu acho que só o Mano sabe por que o Abla não é titular. A forma como... Não, é verdade. Tô dizendo assim. Porque ele foi perguntado sobre isso. Ele falou, ah, você não acha que o Thiago Neves, ele fica melhor tendo o Abla, né? Ali na frente e tal. Ou o Rafa Max. É, e isso. Que ele melhorou. Ele falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. É, todo... Ele, com certeza, mas será que o time fica? Então, quer dizer, é uma situação que o Mano vê dentro do trabalho que ele faz. Mas não dá pro Abla jogar como ele jogou no Recife, pelos lados de campo. Ou o Abla joga entre os zagueiros, como ele faz e fez no jogo de hoje. Tanto que o gol foi exatamente nessa jogada dele. Ou, então, ele não entra como titular. Mas quem sairia? Não, ele não tem jogada. Ele tá entrando, como ele entrou hoje. Agora... Quem sairia? Não, aí você tem... Hoje, por exemplo, foi o Rafael Marques. Né? Quando o Sobs tá bem, é o Sobs. Então, assim, ele não é efetivamente o titular. Hoje ele sacou o último, né? É, mas aí foi uma mudança tática dos três volantes. Eu acho, porque, igual teve a discussão já do Elias uma vez, pra mim o Rafael Marques joga melhor fora da área. Também acho. O único amém de área é o Águia. Pra mim, ou vindo de trás, ou mais aberto, ele joga melhor assim. Que é o jogo do Mano. Exato. Vamos ser sinceros. Ele joga o Mano. Exato, é que o Abla joga, que o Rafael Marques joga. Quem sei, quando eu era técnico do Bíblia, eu era muito irreverente. Porque todo mundo no Balinho não me conhece. E eu sacaneava. Todo mundo ficava ali no negócio. Rui, bota pulando. Rui, bota pulando. Quem é que sai? Fala pra mim quem é que sai. Eu tô na dúvida. Eu particularmente vejo que, não que eu tiraria, mas nesse esquema, pra colocar o Abla, os onze pra começar, ou o Alisson ou a Rascaeta tinham que sair do time. No caso, o Arrascaeta, que hoje é o que menos tá rendendo. Isso, o Arrascaeta, que hoje é o que menos tá rendendo. Esse Alisson eu tenho acompanhado de longe, claro. E eu vejo nele um cara promissor, mas o que que é? Alto e baixo, o que que é? Não, é um garoto que ainda tem um amadurecimento normal. Mas ele tem a velocidade, ele tem a arrancada, ele é o cara que chama a marcação. O que eu não acho, e vou te ser muito insera, entendo que cada jogo você tem um compromisso diferente. Mas não dá pra você abrir mão de um cara como o Abla, que puxa a marcação que o Abla puxa. Sim, ele segura, né? Que preocupa o setor defensivo como se preocupa. Ele pode não ser o cara que vai lá e naquele momento faz o gol. Aí o pessoal fala assim, ah, vocês pediram pra entrar o Abla e ele não fez gol. Gente, mas o que ele puxou de gente, o que ele tirou de gente pra que os outros chegassem, isso é o futebol. Se der mais ou menos parecido com o Prato, o Prato tem mais mobilidade. É, o Prato ele tem uma movimentação maior. Tem mais mobilidade, o Vinícius. O Abla e o Fred. Eu falei sobre o Abla aqui, a Dilmara tava falando de gols, realmente às vezes pedem e justamente no jogo que ele entra ele não faz. Mas os números dele são muito bons. São 23 jogos na temporada, só 9 como titulares. 11 gols e uma assistência. Você imaginar, ele tem uma média superior a meio gol ou participação em gol por jogo, sendo que ele só foi titular em 9. Então assim, por mais que tenha essa questão do Mano, de movimentação, que ele é um jogador que não ajuda tanto com relação a aquilo que a gente falava do Atlético, o equilíbrio defensivo, ele não participa muito. Mas o Cruzeiro precisa, pra ganhar, precisa começar a fazer gol. E hoje ele é quem mais faz gol no Cruzeiro. Mas isso o Mano não pode falar, não? Esses números são maravilhosos, que você, como é um jovem, que tem essa cuidade de fazer isso aí, não pode fazer não, porque o Roger Ceno começou a falar isso e queimaram ele. Mas assim, o detalhe que eu vejo nessa questão do Cruzeiro, é porque tem que entender também o My Name is Mano Menezes. Então assim, ele vai sempre, sempre priorizar o sistema defensivo. Não é que a gente tá criticando, não, ele é assim. É a característica do treinador, como já foi a do Tite também. A gente fala Tite em seleção brasileira, mas o Tite várias vezes já foi dito assim, ah, ele, a composição dele é muito mais defensiva do que ofensiva. Eu acho que depende das peças também, não tô dizendo que o Mano é retranqueiro, e não acho que essa é a característica, você rotula o cara, esse é retranqueiro, esse é ofensivo, não é isso. Como o Senna tem esse plano, que eu acho que se der certo vai ser muito bom pro futebol brasileiro num todo, né, que é o jogar pra frente, é o ser ofensivo, mas ter essa preocupação defensiva, essa preocupação defensiva tem que ter. E acho que o Mano tem essa característica, mas é a característica de treinador. Você falou uma coisa certa aqui, esse negócio de rotular treinador. Eu não me lembro de ter sido rotulado de nada, porque eu era piscoco mesmo, entendeu? Então deixava, os caras iam à vontade, claro que com alguma disciplina. A disciplina maior pra mim era fora de campo, que aí eu rebentava com os caras. E, por exemplo, Celso Rote é meu amigo, coitado do Celso Rote. Ele vai lá em Floriva, encontra comigo, ele fala assim, pô, onde eu vou, retranqueiro, retranqueiro. Às vezes são as peças que você tem, são características que você tem. Aí você tem que adaptar aquela... Aí você tem lá quatro volantes, ou quatro jogadores de meio de campo, que tem que caracterizar o que o cara é. Pra você ter um sucesso, tem que ter eficiência na marcação e objetividade no apoio. Mas isso é difícil. Eu só conheço um hoje no Brasil que tem essa capacidade, que é o Elias. Não quero aqui fazer comparações, né? E nem dizer que o Atlético está em queda e que o Cruzeiro está em ascensão. Absolutamente não é essa a minha ideia. Mas o Cruzeiro não está no seu melhor momento, mas parece que vem, né? Pelos próprios resultados, vem equilibrando, digamos assim. E o Atlético vem, ao contrário, usando a mesma palavra, vem desequilibrando. Cruzeiro, por exemplo, nos três jogos do Brasileiro sofreu um gol. Não, não, não é equilíbrio não. Considerando que o Mano pensa nessa questão defensiva aí, acima de tudo, não que ele seja um retranqueiro, mas que ele pensa na questão defensiva, um time que sofreu um gol em três jogos no Brasileiro contra adversários difíceis, dois jogos em casa, é sinal de que alguma coisa está funcionando. É, eu acho que assim, não dá pra você fazer esse tipo de comparação, até pelo fato, por exemplo, né, se você comparar os adversários. Até se pegou o Fluminense, o Flamengo e a Ponte Preta. Ah, a Ponte Preta, a Ponte Preta foi vice-campeã paulista, tem um time arrumado. Muito arrumado. O Fluminense tem o melhor ataque do Brasil hoje, é o time que joga muito pra frente com o Abel Braga. E o Flamengo é candidato a título. E está entre os melhores ataques também. Também está entre os melhores ataques. Aliás, você falou uma coisa certa. Não estou diminuindo o Cruzeiro, o Cruzeiro pegou o Santos na Vira, que é dificílimo também. E o São Paulo que tem um ataque bom, embora ainda mais arrumado. Mas o São Paulo, quando ele pegou, o São Paulo estava, né, bem assim, muito questionado. E assim, o outro jogo que o Cruzeiro fez foi com o Sport, que a gente sabe, já caiu treinador agora, recentemente. E lá também é difícil, né? É, ganha de virada e lá também é complicado. Mas são jogos um pouco diferentes. Mas, no caso do Cruzeiro, acho que a crítica é porque é o seguinte, hoje eu observei isso, fiz o jogo lá pela rádio, o Mando segura, 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 segura. Aí falta 20 minutos, ele começa a soltar o time. Quando ele solta o time, o time rende. E parece que o torcedor do Cruzeiro também, muitas vezes, não se identifica com o time, mesmo que ele esteja ganhando. É, não, o torcedor está feliz porque está ganhando, não perdeu, está bem no campeonato, está em segundo colocado, né, se eu não me engano agora. É. Mas o torcedor está feliz por isso. Mas ele, dentro, no íntimo, ele queria um Cruzeiro mais diferente. Historicamente, eu trabalhei nos dois, várias vezes. Várias vezes, você sabe, o Lando sabe. Trabalhei técnico de juniores, profissional, auxiliar técnico, dos dois. A torcida do Cruzeiro e os dirigentes do Cruzeiro, a crônica esportiva cruzeirense, aqui não tem nenhuma aqui na mesa, cruzeirense, é mais exigente que a do Atlético. Isso é histórico. Isso é histórico. Toda a vida foi ao Lando, você sabe disso. A crítica do Cruzeiro é muito maior, eu senti isso na pele. Entendeu? Outra coisa também que você falou, ah, que o Flamengo é candidato. Aqui não tem pauta, né, nós podemos falar à vontade, não tem pauta nenhuma aqui no programa. Há uns 15 anos atrás, a de Mara Sá, que tinha um programa maravilhoso, que a gente ia lá e tudo, 15, 20 anos. Começava o Brasileiro, você tinha 10 candidatos a título e 4 favoritos. É diferente. Hoje, 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 2 candidatos. Você que a gente pode apontar 4 favoritos? Não tem, eu não faço favoritos, eu não falo isso. Pra terminar, que eu preciso chamar o intervalo? Vai lá, então. Tem 4 favoritos? Palmeiras, Atlético, Flamengo, o próprio Cruzeiro é um dos favoritos. Mas isso, isso é a voz corrente do Brasil. Tá, por lá em Santa Catarina. Palmeiras, Atlético, Flamengo e Grêmio. Isso é a voz corrente do Brasil. E o Corinthians, vocês estão esquecendo, tem em primeiro lugar hoje. Tá indo de 1 a 0, tá indo. É, ué. Bom, deixa eu chamar o intervalo aí. É bom lembrar que o Flamengo tem conca, Diego, pra entrar ainda, né? Sim, sim. Tem gente pra entrar. Provavelmente rindo, né? Por isso que eles dizem, porque se for analisar individualmente os elencos, aí você vai. O Grêmio também tem um elenco bom. Tem muito bom, né? Bom, oi Orlando, abraço, gostei muito do Cruzeiro. É o Manuel de Justinópolis, o Médici de Jabuticatubas. Boa noite, gostei do Cruzeiro hoje, mas ainda acho que precisa de um atacante bom, matador. Aí você tem esse atacante lá, ué. Que é o Ábila, né? É bom e matador. Mas matador? Tem que voltar pra jogar. Um abraço. Um abraço pra você também, viu, Médici? Deixa eu ver se tem outro aqui do Cruzeiro. Tem, vamos lá, rapidamente. Célio Barreto, da cidade de Joinville. Olha que símbolo. Cidade Joinville, torcedor do Cruzeiro. Boa noite, Orlando. Méritos para o treinador do Cruzeiro, que soube armar o time e conseguiu neutralizar o ataque do Santos. Um abraço, obrigado. Marco Antônio, de 7 de agosto. Cruzeiro está na ponta junto com o Corinthians. Mas para continuar na ponta, precisa melhorar o seu ataque. O mérito, até então, está na armação do sistema defensivo, que é mais ou menos o que nós abordamos aqui. Muito bem. Deixa eu abraçar aqui para terminar e chamar o intervalo, meus amigos. O Evaldo, lá em Três Barras, que é um distrito da queridíssima cidade de Fortuna, onde o William Periquito, meu grande, grande, grande amigo, ao lado da Jaqueline, estão todos lá assistindo o programa Meio de Campo. É isso aí. Na volta, eu quero ver os gols da América, hein? Está havendo boicote contra a América aqui, não estou gostando disso, hein? Está no ponto? Ah, eu quero ver o gol da América. Já, já, gente. Fique ligado aqui, o América venceu de 3 a 1 de virado. Isso foi um treino fantástico. Quero ver. Já, já, a gente volta. Muito bem. Estamos de volta ao vivo aqui pela Rede Minas de Televisão. Você sabe, no intervalo, como é que o negócio pega fogo aqui, né? Aguardando mais e mais. Nós queremos ultrapassar as normais mil mensagens por programa, tá bom? Nove, nove, três, quatro, três, sete, quatro, quatro, oito. Ainda dá tempo de você mandar o seu WhatsApp, o seu vídeo. Daqui a pouco já vamos começar a mostrar aqueles que mandaram para nós. Só, é o seguinte. Copa do Brasil, tem alguém me perguntando aqui? Quarta-feira, Atlético e Paraná, que é a independência. Quinta-feira, Chapecoense e Cruzeiro. Chapecoense era da sua, do seu estado, né? Santa Catarina. Santa Catarina. Muito bem. Outro detalhe, nós vamos mostrar daqui a pouco, claro, a classificação, mas lembrando que o Cruzeiro está em segundo lugar. Ele perde o primeiro lugar por questões de cartão amarelo, hein? É, o sexto critério. Depois disso, só sorteio. Exatamente. E o América, que nós vamos mostrar os gols agora, está em sétimo lugar, com cinco pontos, mas está só a dois pontos do primeiro colocado, que tem nove. Não, mas não pode, isso aí não tem que fazer nem essa conta, Orlando. Ele tem que ver quantos pontos ele tem do quarto colocado, porque a Série B, a Série B tem quatro campeões. É verdade. Isso aí é bem lembrado, bem lembrado, gostei. Os quatro que sobem. É, então eu vou mandar um abraço aqui para o Rafael, o atleticano de céu azul. Ele mandou para mim uma mensagem, ele falou, Orlando Augusto, eu mando mensagem em todo o programa, não sei o quê, você nunca fala meu nome. Aí eu gravei para ele um vídeo, eu falei, Rafael, você é muito bem-vindo ao programa. Ele ficou todo feliz e tal, mandou outra mensagem para mim. Falei, ó, domingo tem um abraço especial para você. Viu, Rafael? Está dado. Mas agora nós vamos aos melhores momentos da vitória do Coelhão em cima do Crisciúma. Eu estou citando para essa vitória, viu? Roda aí para nós, Luciano. Olha aí. O América começou a perder de 1 a 0. Eu falei, meu Deus do céu, será que vai dar? É aquela dificuldade natural que o América tem. E vale a gente lembrar isso que o Rui estava falando de Série B, você tem que estar sempre gravitando ali entre os quatro. O problema da Série B é exatamente esse, que às vezes você tem um momento ruim no campeonato, você vai lá para baixo, aí é desesperador. A distância aumentou aí. Não é? Aí eu comprei. E principalmente na reta final, você tem que estar ali por perto, que você dá uma beliscadinha. Porque, gente, ser campeão é bacana, mas você tem que estar entre os quatro, tem que voltar. E o segredo é fazer pontos fora, né? Porque geralmente eles são muito regulados em casa. Se bem, viu, minha querida Dimara, que hoje, hoje, o campeão da Série B tem uma... Na Sul-Americana. Na Sul-Americana? Tem a premiação na Sul-Americana? Tem a vaga. Tem a vaga na Sul-Americana. Mas o mais importante é o B. O mais importante é voltar para a A, né? Você disputar a Sul-Americana, qualquer outra. Você sair de 4 milhões para 30, aí, meu filho... Melhora bem, né? Ah, tá doido. O problema é essa irregularidade. A América mereceu a vitória. Jogou muito bem, primeiro tempo. Essa foi uma das poucas chances que o Criciúma teve, né? Que tá lá com o David lá. Tá ainda? Não, ainda não. Tá com uma defesa que já, se eu não me engano, 28 jogos, 46 gols sofreram. Não, eu vou te falar. Eu não sei nem qual. Eu tô meio, assim, um pouquinho distraído aqui. Não sei nem qual a próxima rodada vai acontecer. Mas se o David perder a próxima, ele tá na rua. Agora caiu hoje, né? O técnico do It. Antônio Carlos caiu. Antônio Carlos caiu. Estão falando em Levy, né? É, Levy Coupe e Marcelo Oliveira são os nomes mais comentados por lá. Mas é que o Marcelo aceita time de Série B? Pelo que eu conheço o Marcelo, não aceita, não. Mas não é time de Série B, é internacional. Não é internacional. Mas eu acho que o Marcelo não tá muito na lista, mas não. Orlando, isso também é histórico. Quase todo ano caiu um grande. Naturalmente ele volta. Provavelmente como campeão até. Qual que foi o grande que caiu e ficou lá? Qual? O diferencial é muito grande, gente. Porque o Inter tá com time de Série Aula. Tudo subiu. Tudo subiu. Eu quero voltar aqui no América. A vantagem é que o América... A vantagem não. A surpresa, eu quero dizer. Melhor dizendo. É que o América fez três gols em pouco tempo de jogo. É, foi no final, né, Orlando? No final. Tava martelando, já tava perdendo. Empatou, continuou martelando. E era melhor pro Criciúma. Criciúma tem um time bem... A América tem jogado bem, né? Assim, é. Ele joga bem, mas descapa tudo. Aqui contra o Goiás, fez um bom jogo, mas tomou empate no final. Aquele foi inconcebido. É, esse jogo eu vi. O time é muito bom. Mas o Anderson é muito bom. O Anderson é muito bom. Eu tenho um time especial, né? Porque o tanto o Anderson quanto o Ricardo foram meus alunos. E o futebol na universidade. O Anderson tá fazendo um bom trabalho. O Anderson é muito bom treinador. Muito bom treinador. O Anderson é muito bom mesmo. Só que o América é muito irregular, né? Quem? E o Sucleine? O Sucleine é o Palmeiras. Sim. E o meu amigo foi de técnico do Havaí. Nós fizemos uma amizade muito forte lá. E o Vinícius, inclusive, nós saímos muito juntos lá. Eu sei que é amigo do Batistote, que é presidente do Havaí. Saiu muito aí, eu, Batistote e o Kleine. Nessa segunda passagem dele? Não, segunda passagem não. O Kleine só teve uma passagem pela Bahia. Só uma? Só uma. Achei que ele tinha retornado depois do Palmeiras. Não, 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 não. O Kleine só teve uma passagem. E olha o estado do gramado, né? É isso que eu ia falar. Loucura, né? Fala isso agora, que complicadíssimo. Mas choveu muito, tá chovendo muito lá, né? O certo, gente, é o seguinte. O do Renan Oliveira, que ficou muito emocionado também na hora do gol, porque ele dedicou o Rafael Aguiar, né? O garoto que morreu de câncer. Que era da mesma semana. No meio de semana, exatamente. E faziam parte do mesmo time. Agora o Renan Oliveira, um caso à parte aí, porque eu senti a porrada nele lá na rádio, lá, direto. Eu continuo a vagalume? É o vagalume de mesma coisa? Renan Oliveira, Guilherme. Vamos ver quais são os vagalumes que tem no futebol brasileiro aí. É uma boa e uma ruim, uma boa e uma ruim? É, aí são vagalume. Agora quem tá indo a boa é o Bill do América, que tá crescendo. Sim. Tá fazendo o gol, mas a gente já espera. Tá aí, americano? Fez gol, Bill? Fez gol. É, fez de perda mais vezes. Fartilheiro lá no Figueirense, lá. É, tá aí, América, os melhores momentos. A gente vai repetir os gols pra vocês mais tarde, tá bom? A gente vai ver o torcedor do América e tal. O único programa que fala, mas fala pouco do América. Aqui nós falamos do América e muito. Você viu aí. Deixa eu mostrar aqui mais um pouco de participações. O Toninho de Juatuba. Boa noite, Orlando. Antes, sou fã do seu programa. Gostaria de saber de vocês e seus convidados, se vocês acham que o Cruzeiro deveria contratar um lateral urgente, lateral direito. Lucas Romero, acho que não vai dar liga. Concordo com você. Lucas Romero, lateral direito, pra mim... A improvisação é sempre ruim. Pra mim, zero, seria exagerado, mas não tá legal. A improvisação é sempre ruim, mas a gente sabe também as dificuldades. É uma posição muito difícil você encontrar jogador, gente. E o que o pessoal tem que entender é a própria entrada do Ariel Cabral, que tá fazendo com que o Hudson vá pra lateral. Ela tem a ver com a qualidade que ele dá pelo meio. O Cruzeiro com o Ariel Cabral é um, tecnicamente. O Cruzeiro sem o Ariel Cabral é outro pelo meio. É muito claro. Ela tem que passar no pé dele toda hora. Líder em desabes, líder em baços. E a gente tem que lembrar também as ausências que o Cruzeiro tem. O próprio Rafinha, o próprio Thiago, que voltou hoje. Como que comporta diferente. O Robinho, que ainda faz falta. O Cruzeiro é um com o Robinho. O próprio Ezequiel, até falando em lateral. Aí você vai sentir menos essas situações. O Arrascaeta fizeram um esforço aí pra liberar o menino, pra ele poder estar no jogo de quarta-feira. Daí ele toma aquela alavancada hoje lá, porque foi uma alavancada, uma tesourada, um absurdo. O menino teve uma torção no joelho. Então, são situações que você vai enfrentando ao longo do campeonato que prejudicam o time. O Cruzeiro perdeu jogadores muito importantes no meio. E teve que ter essas alternativas. Claro que o Rafinha entrou bem, aí você sente falta do Rafinha. Aí o Robinho sente, aí você sente falta do Robinho. Aí o Thiago sente. Então, são situações que o Cruzeiro tá tendo que conviver. Aliás, o Robinho, essa demora da volta dele. Mas já tá pronta. Roda pra nós aí, os melhores momentos, por favor, Luciano. Lá na Vila Belmiro. O Cruzeiro tá vivendo um... Mas essa demora do Robinho aí preocupa, viu? Ele tá vivendo um momento que ano passado o Atlético teve com o Marcelo Oliveira. Sim. Só que o Marcelo teve uma escala maior ainda, né? Vamos dizer assim. O Cruzeiro só não tá repetindo o time, né? O Marcelo perdia meio time. Chegou até 12 no departamento médico, né? Mas faz falta. Todos esses jogadores que a gente citou aqui fazem muita falta, né? E a gente não citou aqui o Manuel, por exemplo. A Zaga não está aí, mano. Mas o Manuel é um jogador muito bom. E assustou hoje. Se o Dedé realmente contunde, tudo bem, o Caicedo não entrou, foi bem, mas... Mas é o Caicedo, né? Ainda bem que é no outro joelho, porque depois o departamento médico falou que não deve ser nem dúvida, né? Mas são situações que vão preocupando, porque são jogadores muito diferenciados. Não podia perder, né? É. Essa não dá pra perder. Esse aí foi complicado. Mas depois se redimiu. E você vê que lá foi de gol pra gol. O Fábio fez uma defesaça também. Foi, não. A gente bota um assunto, eu disse que não dá, né? O Robinho jogou no Havaí. Acompanhei lá a carreira. Isso. Mas eu com um, rapaz. Alto e baixo, comum, tá. De repente esse cara... Foi pro Curitiba, né? Começou aí muito bem. Vai e tal, e sabe. Eu falo, meu Jesus. É, foi de bom a isso. Agora... Tem que ter paciência mesmo. Gente, alguma coisa que ainda é questionada, bem menos agora, depois desses últimos jogos, foi a volta do Fábio, né? E a gente vê que o Fábio e o Rafael hoje, eu acho que a gente pode dizer que se igualam na qualidade. Aí méritos pro Mano, né? Porque você vê que o Fábio entrou... Esperou o momento certo. Gente, ninguém falou nada. E o Fábio está super bem. O Fábio voltou muito bem. Fazendo as grandes defesas. Fazendo com que o Cruzeiro tenha essa segurança. E a gente, Orlando, tem que ter uma consciência. Time tem que ter líder em campo. O Fábio é o líder dessa equipe dentro de campo. Por tudo. Pelo que ele representa para os jogadores fora de campo. Pelo que ele faz dentro de campo. Ele é o líder dessa equipe. E talvez o Mano tenha sentido isso. Faltava esse líder. O Rafael é muito bom. É muito bom. Mas é esse líder que ele tem. Não, era só o goleiro, né? É. O Fábio é muito mais do que o goleiro. O Rafael não saiu por falta de qualidade. Não, não foi, não. Não foi, não. É porque o Fábio... Até porque seria uma incoerência gigantesca se fosse por isso. Claro, claro, claro. Mas é porque o Fábio é líder, é o maior goleiro. É, mas o torcedor apaixonado, ele não vê isso. O menino bem lá no gol, o Fábio, oito meses parado. Não, esse é o nosso goleiro agora, não pode sair. Uma das características do treinador, e eu sempre falo isso muito lá, às vezes eu dou algumas palestras lá, porque eu fui ex-treinador, é saber lidar com um enorme número de jogadores diferenciados. Gestão de pessoas, né? Você tem que ter ali uma, sabe, um feeling para não... Você não melindrar o cara que é tido como cobra. Tá certo? E aí, não é fácil. Então, entre as grandes qualidades, o treinador tem que ter isso, lidar com a diversidade, lidar com o imprevisto. Porque, é claro que alguns têm uma inteligência maior do que os outros, têm, sabe, uma leitura melhor do que os outros. Sim. E vai muito o que o treinador é, né? Como é que você questiona o Mano Menenses com tudo que ele faz? É o respaldo que ele tem. Ele tem um respaldo. E com certeza, ele conversou com o Rafael, com certeza ele falou para o Fábio, olha, você vai ter a hora de votar. Ele falou para o Rafael, segura que você... O Fábio tem que contar com o pessoal ano que vem, né? Sim. É natural, o Rafael é o grande cruzeiro. Se o Rafael tiver paciência... Não chega até dezembro. Ah, não chega. Pois é. Se o Rafael tiver paciência, em 2018 ele é titulado cruzeiro absoluto. Agora, tem essa fofoca aí que ele... Trinta e seis. Que ele mesmo teve que desmentir isso. E você já acha que as pessoas tiram essas coisas? É, mas a internet aceita tudo. Aceita tudo. Alguém colocou isso aí, virou notícia. Não tem nada a ver. Hoje em dia, tudo está... Tudo é normal na vida. Na vida. Tudo é normal. Gente, eu estava no cruzeiro, você estava lá cobrindo o cruzeiro, quando o Nicolinha... Nicola Granata. Nicola Granata. Fez a troca de Nelinho pelo Geraldo. Geraldo que era volante do Atlético, você lembra? Lembro. Que era de Pará de Minas. Pô, aquilo ali foi um escândalo. Eu quero... Esse meu cunhado aí que está vindo no programa agora, que é um atleticante do Enf. Ah, ele botou assim... Foi ídolo. Foi ídolo. É. Foi ídolo, pô, no Atlético. É, nem foi ídolo. Naquela época, meu filho, há trinta e tantos anos atrás, isso era inconcebível, um cara sair do cruzeiro e para o Atlético, como se estivesse. É. Hoje não. Bom, deixa eu registrar aqui o nome, o David Vendanova, o Coelhão começando bem a Série B, acho que vai brigar pelo acesso. O Bill foi matador em Curitiba. Tomara que seja também no América. O Bill não era falando sobre ele aqui. Não, o Bill não foi matador nem em Curitiba e nem em Florianópolis. Aliás, em Florianópolis ele não matou nada. Só matou lá e tal. Matou aquele negócio no outro sentido. E aqui, ó. Ele foi matador lá em Fortaleza. Aí ele foi... Aí o time do Sará estava arrumado. Bom, voltemos então. O Fábio, nesse jogo aí, foi muito importante. Ele fez uma defesa fundamental. Contava 0x0. É, o jogador do Bruno Henrique, né, no primeiro tempo. Essa jogada aí, ó. Essa defesa aí. Agora, se eu aproveitar, antes de voltarmos ao Atlético, que já é um dos melhores momentos do empate, já estão preparados para você, torcedor atleticano. Há uma questãozinha interessante de você registrar para mim aqui, com relação ao Conselho do Cruzeiro, que pode mudar. Isso. Na verdade é o seguinte. Existe toda essa movimentação eleitoral dentro do Cruzeiro. Logicamente, esse é o foco desse ano, eleições. Mas fora disso, também é um aspecto político, mas não chega a ser um aspecto ligado a uma candidatura em si. Existe um movimento de alguns conselheiros e suplentes, na verdade é um grupo de 28 hoje, é o número que os idealizadores fizeram essa conta, de conselheiros ou suplentes nascidos a partir de 1980. Ou seja, é um número até pequeno diante do que o Conselho do Cruzeiro representa. Esse grupo está se articulando, houve uma primeira reunião, se eu não me engano, dia 18 de maio, e vai haver uma segunda, dia 6 de junho. Eles estão tentando criar uma espécie de comissão jovem dentro do Conselho do Cruzeiro. É uma ideia que eu já conversei com o próprio presidente do Conselho, e ele gosta dessa ideia. Lógico que a aprovação não depende só dele. A ideia deles, baseada num conceito de mentoring, seria o seguinte, os jovens conselheiros terem contato com o pessoal que já está no Conselho há muito tempo, para ir até formando gestores e gestores cruzeirenses. A ideia deles é de que haja uma comissão para acompanhar as atividades dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e dos Clubes Sociais do Cruzeiro, para que esse grupo jovem tenha mais, digamos assim, vez dentro do Conselho do Clube, até pensando numa renovação para o futuro. O Conselho do Cruzeiro é formado, em sua grande maioria, por pessoas com mais de quê? De 60 anos? Até por algumas exigências, né? São quantos? 385? Parece que são mais de 500. Ah, é mais? Jesus! E aí, desses 28, na verdade, só 17 são conselheiros, e 11 são suplentes. Quem é o presidente do Conselho do Cruzeiro? É o João Carlos Gontijo. É, João Carlos Gontijo. E nada contra ninguém a mais de 60 não, até porque eu já passei dos 60. Não parece, né, chapé? Bom, vamos agora aos lances do empate do Atlético contra a Ponte. Hoje pela manhã, na Independência, repedindo para você, 9.550 torcedores, me parece? 19. 19, quase 20 mil. 19, eu falei? 19? É, 19. E tinha lotado, então? Lotado. Quase 20 mil torcedores. E tinha um setor que estava fechado ainda. Isso. Que é o mais barato. Eu assisti esse jogo, evidentemente, não estava lá, estava lá em Fortuna de Minas assistindo. Houve alguma reação da torcida? Vai ao time no final. Vai ao time no final? Vai ao time no final. Natural. Que é natural, gente, porque pelo tipo de jogo. O que eu acho, Holanda, é que, e aí a gente entende, claro, a cobrança que o torcedor faz, porque quando você vê individualmente os nomes do Atlético, quando você vê a composição técnica que esse time tem, você não imagina que vai levar um sufoco desse da Ponte Preta, dentro de casa, enfim. E olha que a Ponte derrou, o treinador errou, porque a hora que ele coloca o volante, é que o Atlético vai para cima. Ou seja, puxou o Atlético e não conseguiu segurar. Mas aí você tem a chance aos 45, o Vitor salva. Se o Atlético tivesse mais poderio ofensivo, tivesse chegado ali, tinha resolvido. A impressão que a gente tem, é que o Atlético, toda vez que ele volta do intervalo de jogo, ele volta desconcentrado. É. Porque até ele voltar para o jogo, demora uns 10 minutos. E aí pode acontecer de tudo. O que eu penso também, Dimara, é um pouco também até de... Aí, viu, Rui, você não me leva a mal, não? Mas equilíbrio emocional do time. Isso. Contra o Fluminense, eu senti muito isso. Tomou aquele gol, primeiro que o pênalti foi infantilíssimo, do Marcos Rocha. E aí, o pessoal deu aquela desconcentrada, tum, 2x0. Aí, pronto, assustou, aí já viu que estava 2x0, complicou. A Ponte hoje foi a mesma coisa. O Atlético teve, em dois minutos, duas chances com o Casares e o Robinho. Aos três, a Ponte fez esse gol aí, porque ela empatou o jogo. E depois, aos cinco, fez o 2x1. Aí, o time emocionalmente, aí falou, nossa, de novo não, né? E acho que pensa isso mesmo. A impressão que a gente tem é que eles pensam, gente, está acontecendo de novo. E aí fica nervoso em campo, porque acontecem aquelas expulsões que a gente não entende, os pênaltis que a gente... Porque o Atlético é esse... E olha, gente, o Roger, pelo desespero que deu nele no banco, no segundo gol, ele estava fazendo tudo errado. Porque não tem como um treinador sentir que o cara não está fazendo o que ele está pedindo, porque o desespero dele era tão grande, tipo assim, gente, eu estou falando isso para vocês, vocês estão fazendo de novo, está acontecendo de novo. E a própria entrevista do Vechar, que muita gente mandou mensagem, falando assim, ah, ele está confuso. Não é que ele está confuso. Você idealiza um sistema de jogo, uma proposta de jogo. E aí, você acerta com o time, aquela proposta de jogo. Quando entra lá, eles começam a fazer tudo ao contrário. E ainda, quando sofre o gol, fica mais nervoso. E aí, que a coisa não anda mesmo, o desespero dele, foi a nossa. Tá, mas eu vou te falar, corporativista, agora você, não conheço nem o Roger, se você quer saber. Pô, tem que dividir as responsabilidades. Porque por lá, lá não tem o Joãozinho, nem o Pedrinho, nem o Tiaguinho, nem o Filipinho, não. Lá tem, é Fred, Casais, Robinho, Elias, Rodados, Vividos, ganham muito bem. Henrique, é. Porque aí o cara fala assim, você vai falar assim, ah, porque dizer que ele mandou, os caras, tem hora aqui, outra coisa, eu sei que é repórter, não acredita nunca, tá, dá um conselho, não acredita nunca quando o cara, eu tô triste, porque, pô, tô muito triste, hoje nós empatamos, nós perdemos, mentira, não tá triste coisa nenhuma, tá pensando no bagaço, ou no churrasco, então ele vai falar que não tá triste, se ele ficar triste, quando morre a mãe, pô, e ele não tá mesmo, entendeu, não, porque, sei o que, tá, tá nem aí, tá o treinador ficou nervoso, você não pode generalizar, só que assim, eu dou uma generalizada assim, tem raríssimas, raríssimas exceções, só que eu vejo assim, talvez seja um Fábio, uma exceção, talvez seja, quem é que, Vitor, que é que você falou, Vitor, Vitor, talvez seja, mas a Maurina, vamos lá, Paulinho, em relação a esse equilíbrio emocional, que é visível assim, no time, eu penso que até o próprio Roger, né, ele deu uma desequilibrada, porque assim, ele tem convicções, e ele tem mesmo, ele vai falar daqui a pouco aqui, ele tem convicções, só que assim, nos jogos contra o Fluminense e a Ponte, que foram os dois daqui, que o Atlético tropeçou, né, ele errou também, ele errou também, eu acho que assim, e depois ele tentou consertar, foi, o erro que ele teve, nos dois jogos, nos dois jogos, então assim, até ele mesmo deu uma, vamos dizer assim, uma perdida aí e tal, porque por exemplo, no jogo contra o Fluminense, né, que não é o jogo agora, mas no jogo contra o Fluminense, o time estava bem, terminou o primeiro tempo bem, a mudança natural, seria ele talvez, colocar um outro volante, para tentar manter o esquema, a questão do descanso, não é uma faça menor, um volante e coloca um atacante, aí o time desorganizou, um abraço para você Orlando, um abraço para o Rui Guimarães, morei muito tempo em Floripa, e sempre acompanhei o seu trabalho, é um grande profissional, Jami Rezende, que hoje mora em Coromandel, mandando abraço para você, meio de campo, faz um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos mostrar os vídeos para vocês, tem os gols da rodada, tem a classificação do Campeonato Brasileiro, não saia daí, a gente volta daqui a pouco, com esse mesmo entusiasmo, tá legal? Beleza, se eu agradecer a audiência, mandar um abraço para o Paulo Pedrosa, grande amigo, jornalista, advogado, presidente do Sindiorbi, é, Paulinho, tu não conhecesse Paulinho, né? Paulinho é famoso, né Paulinho? Sim. Todo Paulinho é famoso, né? Não. Não, né? Um abraço também para o doutor Antônio de Pádua, que é conselheiro do Cruzeiro, ele que é desembargador, não perde o nosso meio de campo. Vamos agora às explicações do técnico do Atlético, fala aí, Roger Machado. É, tem o WhatsApp do ponto? Então vamos prestigiar primeiro os nossos telespectadores, depois a gente volta com o Roger. Pode rodar aí, por favor, gente. o Gabriel fala de contagem, o Cruzeiro jogou bem, o Lodinho a zero, mas tá bom, O time tem que ter jogador bom, esse ano tem tudo pra ganhar esses dois ideios, viu? Boa noite, aqui é o Rafael do bairro Céu Azul. Queria deixar uma crítica aqui a respeito da defesa do time do Atlético, pois a defesa do time do Atlético tem pecado muito, tem sofrido sete gols em três partidas, pode ter certeza que tem algo de errado aí. E ali nas laterais também, os laterais tomando muitas bolas nas costas, eu não sei o que tá acontecendo, mas que tem algo de errado ali, pode ter certeza que tem. Esse aí contratou cinegrafista. Isso é cinegrafista também. Muito legal, é isso aí, bando de mais gente, vamos lá. Agora sim, vamos ouvir o Roger. É uma equipe que é campeã do Campeonato Brasileiro, ela perde quatro, cinco jogos, no máximo um deles dentro de casa e pode empatar mais um. Tem quatro, cinco empates também. E é o percentual de pontos que se perde num campeonato de longa duração e de regularidade. Então, a partir do momento que a gente, na segunda rodada, logo queima a parte dessa reserva, digamos assim, desse percentual, que na maioria das vezes ronda os times que são campeões do Campeonato Brasileiro, a gente aperta mais. Foi frustrante, decepcionante. Comentei lá dentro que o nosso torcedor foi muito paciente até com a nossa equipe e que da forma como nós temos encarado alguns compromissos ou parte dos jogos, demonstrando desconcentração e permitindo que o adversário jogue e crie as oportunidades, nós temos que ter a consciência e mudar. Esse negócio da torcida aí foi meio... foi bacana. Bacana. Acho que ele foi sincero, né? Ele tem razão. O torcedor demorou, viu, Orlando, a cobrar assim mais forte, né? Talvez pelo histórico aí recente, né? Porque assim, é igual, vamos aproveitar aqui o momento, não é terra arrasada, né, gente? Não, absolutamente. A gente tá falando do primeiro geral da Libertadores. Isso que eu falo agora. É, exatamente. A gente fala que é obrigação, não. Não é não. É obrigação, não, gente. Libertadores é diferente. Mas também não é normal um atlético em começo de Campeonato Brasileiro ficar três jogos sem descer. Não, isso não segura resultado, não segura o treinador. Mas eu digo o seguinte, não pode chegar e pegar todo o trabalho que vem de quatro meses. Tem quatro meses de trabalho. É, recente. Ele foi o primeiro lugar geral da Libertadores. Se você for analisar, todo mundo fala, é, obrigação, o grupo era uma baba. O grupo do Atlético era mais fraco. Agora, o do Grêmio, por exemplo, era uma baba. E por que que não pontuou mais que o Atlético? Exatamente. Porque as equipes não tiveram condição de fazer isso. Ponto, então, o que o Atlético teve o primeiro geral significa muito. O Campeonato Mineiro pela disputa que foi com o Cruzeiro significa muito. Só que a gente sabe que futebol, o que passou, passou. Passou. Já tá aqui pra frente. Exatamente. Então tem que melhorar em Brasileiro e não vai usar desculpa de Libertadores que a Libertadores esse ano é praticamente um jogo por mês. Exatamente. Então não tem jeito. Você vai ter que concentrar no Brasileiro e vai ter que concentrar na Copa do Brasil. A gente só joga o Libertadores agora na décima e segunda rodada. Sim. Dá que cinquenta. Outra coisa que eu ouvi o Roger falar que eu não aguento mais ouvir isso. Todo lugar é assim. O campeonato é muito longo. O campeonato é muito longo. Gente, o campeonato é muito longo. Na Alemanha, Portugal, França, Espanha, Inglaterra, Noruega, Etiópia. Todo lugar tem vinte clubes, pô. Lá é ponto currido. E vou acrescentar aqui, para eu chamar o Bolivar direto lá da França, Paris, é o seguinte, relembrando, de vez em quando eu relembro isso aqui, uma frase do Ville Gonze, a grande Ville Gonze, a quem com certeza está nos assistindo. Um grande abraço para o mestre Ville Gonze. Que o primeiro jogo vale os mesmos pontos do último jogo. Se começa a perder agora, chega lá na frente, meu amigo. Não tem nenhum, um não vai valer seis pontos. Vai valer três. Um dia eu encontrei com o Suênio Andrade, que você conheceu bem, né? Claro. O Suênio Andrade era técnico do Cruzeiro e eu era técnico do Atlético. Aí ele falou, eu quero conhecer o Rui, falou até com o Ney Franco, eu acho, um bom e tal. Aí foi, vamos tomar um isquinho ali no Hotel Romandia. Aí eu disse para ele assim, mas é importante começar bem, né, Suênio? Uma competição, né? Ele disse, não, meu filho. Não, 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 não faz, não começa com esse pensamento, não. Pode terminar bem, rapaz. Você pode até tropeçar no começo, você vai consertando. Você começou a errar no começo, você conserta. Aí começa a gente sentar no final. Mas aí essa frase, eu vou até completar. Aí que eu acho que a questão de, não pode servir de desculpa, mas o fato do campeonato ser long, te dar uma chance de você se recuperar. Mas o Atlético, no caso, ele é consciente, ele falou ali, eu já queimei uma derrota e já queimei um empate. Então ele já sabe que o próximo... O que eu preciso usar lá na frente, não posso. É o próximo do Palmeiras, que talvez seria um jogo que ele esperasse ganhar um ponto ou nenhum, ele já sabe que ele vai entrar pressionado para ter que ganhar talvez três. Deixa eu chamar lá de Europa, o Bolivar traz notícias do Galinho, que foi campeão de um torneio lá na Holanda, onde a dona Maura morou muitos anos. Roda aí, vamos lá aí. Boa noite aos amigos ligados do programa Meio de Campo. Hoje o Atlético tropeçou aí na ponte, em compensação aqui, jogando em gramado dos europeus, o Galinho fez bonito. Ontem, pela semifinal do torneio de Teborg, na Holanda, eliminou na disputa de pênaltis o time mais rico do mundo, Manchester United. E hoje, na final, venceu os donos da casa, o Ajax, por dois a um, gols do João Vitor e do Igor, Galinho, tetracampeão do torneio de Teborg, na Holanda. Festa merecida da meninada. Falando em Manchester United, e Ajax, foram justamente os finalistas da Liga Europa. Na última quarta-feira, se enfrentaram. Melhor para o Manchester, venceu por dois a zero, campeão da Liga Europa, que corresponde à Copa Sul-Americana, e garantiu vaga na próxima Champions League. Falando de Champions League, no próximo sábado, sai o campeão. É um duelo de titãs entre Real Madrid e Juventus. Juventus e Real Madrid. O Real é o maior campeão e o atual tem 11 conquistas. Uma delas, inclusive, em cima da Juventus, na temporada 97-98. Já a Juventus, tentando dar o troco, só tem dois títulos. Mas tem um time encaixadinho, vem jogando muita bola. Na casa de apostas, inclusive, a vantagem ligeira é para o Real Madrid. Mas, na minha opinião, a Juventus, a vega senhora, está pronta para reconquistar a Europa. E eu, acompanhando daqui, com exclusividade para vocês. Ok, muito bem. Matou saudade da gente, né? Muito legal, muito legal. Pois é, que mãe, enviando um abraço para você, nossa querida Maria Amélia. Está feliz em te ver aqui. Eu também adoro vir na sua casa, Maria Amélia. Pois é, meus amigos. Então, só relembrando agora, os próximos jogos dos nossos clubes. Não sei se o América, alguém sabe aí o próximo jogo? O América de cabeça aqui, eu não vou lembrar. Também não sei de cabeça. Deverá ser aqui, jogou fora. Agora, o Atlético jogou dois jogos seguidos aqui. Joga fora com Palmeiras agora. Com Palmeiras. Havaí em casa. Havaí em casa, né? Então, o Atlético é uma parada tortíssima. Não, o Havaí aqui. Sei, o Havaí aqui é um toque. Ah, que beleza. Viu? Mas o Atlético, então, é um jogo em que o Atlético tem que correr atrás da vitória, porque já isso... Vamos supor, e é normal, que é um grande clássico do futebol brasileiro, Palmeiras e Atlético, o Atlético perca o jogo. Aí a coisa começa a complicar, que seriam quatro jogos sem vitória. Dois pontos. Mas o Atlético tem todas as condições de ganhar lá, evidentemente. É o Palmeiras pressionado, né? E o Atlético gosta, esse grupo do Atlético gosta dos grandes jogos. Muito dos grandes jogos. E cresce na pressão. Você pode ter certeza que lá vai ser diferente. E cresce na pressão também. E cresce na pressão. O Atlético cresce na pressão também. Bom, o Cruzeiro vai jogar... Chapecoense, brasileiro e quarto do Brasil. Já na quinta, lá e domingo aqui. Depois é o Bahia, fora. O Bahia, fora. Vamos lá, então. Vamos, os gols da rodada. Tem em cima da hora, mas dá pra rodar. Põe pra nós aí. Em São Januário, Luiz Fabiano meteu a cabeça na bola para abrir o placar. Henrique Dourado cobrou o pênalti e deixou tudo igual. Em outra cobrança, ele colocou o Fluminense na frente. Manga Escobar soltou a bomba e empatou de novo. E Nenê garantiu a vitória vascaína por 3 a 2. Lucas Prato fez o primeiro do São Paulo contra o Palmeiras. Depois, o Urso serviu Luiz Araújo que fechou o placar. Manco Ejo furou a rede e fez 1 a 0 para o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Mas Tiago Heleno garantiu o empate em 1 a 1. Guilherme Arana deu a bola para Rodriguinho fazer o gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Atlético Goianiense. Rodrigo Pimpão deu belo passe para Bruno Silva, que encobriu o goleiro e fez 1 a 0 para o Botafogo contra o Bahia. Pois é, gente. Infelizmente acabou o programa. Deixa eu mandar um abraço para Itaberito, nossa querida cidade de Itaberito. E lembrando que o América joga contra o Pai Sandu sexta-feira aqui. Tem que ganhar, hein? No Independência. Vinícius Dias, obrigado. Paulo Nazareno, obrigado. Rui, que é um prazer enorme te ver, viu? Obrigado. É o mesmo de sempre, né? É, não muda nada. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado a você. Volte sempre. Olha, amanhã, no meio-dia e meia, a gente estará de volta aqui falando sobre o futebol mineiro. É, claro, no nosso jornal Minas, primeira edição, às 12h30. Espero vocês. Um ótimo final de domingo, uma semana maravilhosa. Muito obrigado pela audiência e um abraço, minha gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho